Olha aí ó, são nove e meia da manhã, a terceira canoa que tá descendo pra água aí ó, olha a manta de peixe que tá lá Olha a manta de peixe que tá lá, olha lá que coisa linda, aqui na pinheira agora aí ó, olha a manta de tainha que tá lá gente É peixe pra mais de 20 mil Chegando a outra canoa lá ó, e já tem outra canoa lá na ponta lá, chegou lá, três canoas agora